Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com a Juliana. Oi gente! E hoje, galera... Juliana, eu vou subir na sua cabeça. E hoje a gente vai estar jogando o chão é lava. E como é que funciona? Vai aparecer três mapas e a gente vai escolher qual que a gente vai querer ir, né? Por votação. Aí a gente vai chegar lá no mapa e vai começar a subir lava. A gente vai ter que chegar no ponto mais alto pra não ser pego pela lava. Então vamos começar. Vamos no... Qual que você vai, Juliana? Ah, não deu tempo. Eu fui no primeiro. No primeiro? Ah, eu também ia. Então vamos lá. Ah, vamos, vamos. Corre. Ah, lava vai começar a subir em 20 segundos. Ai, moleque chato! Nossa, Juliana. Vamos tentar chegar... Eu caí de novo. Juliana, vamos tentar chegar naquele ponto mais alto. Carol, você está vendo? Não. O número. Olha no numerozinho. Ah! Quatro, três, dois, um... Cheguei no ponto mais alto que eu consegui. Eu não cheguei, não. Juliana, vai, você consegue. Vem pra cá nesse quadrado branco. Cadê? Vai no quadrado branco. Qual? Do lado de você. Ah! Isso, vai pra cá. Vai, Juliana. Ui! Vai, você consegue. Ui! Vai, morbeiro. Consegui. Eee! Então vamos lá, né? Nós vamos vencer. Nós vamos vencer. A lava está subindo e já está estragando todo o mapa. Ai, menininho. Mano, aquelas pessoas ali estão paradas. Nossa, olha o nome do menino. Carol, olha o nome do menino. Pingui, pingui, pingui. Pera aqui. Pinguito, pingo. É. Vamos lá. Aê! Conseguimos! Vamos para a próxima partida. Oi? Gente, agora vamos escolher o mapa. Eu vou nesse. No Maze. Eu também vou no Maze. Então vamos lá para a partida. Chegamos. Então a lava vai começar a subir em 20 segundos de novo. Ai, aqui achei uma escada. Juliana, vem. Cadê você? Juliana, calma. Ah! Eu caí. Juliana, pra cá, Juliana. Uma escada. Sobe. Gente, calma. Vamos tentar subir ali. Vamos tentar subir aqui. Carolina, olha o tempo. Ai, consegui. Subi no ponto mais alto que eu consegui. Juliana, vem cá. Para de me empurrar, garoto. Vem, Juliana. Vamos. A lava tá subindo. Juliana. Juliana. Não. Tadinha. Ele vai ver o que acontece. Ai, meu Deus. E a lava tá subindo, gente. Olha isso aí. Espero que esse moleque morra. Morra? Juliana. Meu Deus. Empurra ele. Empurra. Empurrar? Será que dá? Ah, não deu. Mas tudo bem. Vamos para a próxima partida. Vamos no... Eu vou no meio. Eu vou no meio também. Ele é muito bom. Então, vamos lá. Chegamos. Meu Deus. Olha o quanto é alto. Vamos tentar subir no ponto mais alto de novo, né? Para a gente não ser pego pela lava. E até agora... Não, e se esse moleque me empurrar? Não. Gente, até agora eu não caí, né? Ih! É esse. Por que eu tenho coragem de ir? Vai. Ih! Não! Eu caí. Eu caí. Não! Não! Eu vou conseguir... Não! Morri. Não! A mãe estava... Gente, eu morri. Então, vamos para a próxima partida. É, a Juliana também morreu. Vamos para a próxima partida. Vamos no escorregador. Eu vou no escorregador. Porque a gente tem que chegar no ponto mais alto. Exatamente. Vamos lá. Chegamos. Meu Deus. Olha que alto. Ai, eu não vou escorregar, não. Eu vou subir nessa escadinha aqui, que é o mais rápido. Olha como eu subo. Eu não vou descer no escorregador, não. Eu também não. Olha lá, gente. Que alto. Olha, tem como ficar mais alto. Juliana, tem como ficar mais alto ainda. Vamos no teto? Eu já fui no teto. Eu ainda não. Cheguei. Olha lá onde a gente estava. Olha lá, vai subindo. Você escorrega. A pessoa está no escorrega. Cadê? Tem gente que não conseguiu subir. Aquela menina subiu por essas escadas aqui. A gente subiu por essas escadas aqui. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Aê. Ah, tá. Vamos lá. Eu acho que ninguém vai ser pego nessa partida, porque está todo mundo aqui em cima, né? Tem gente que já morreu, ó. Ah, é verdade. Ai, menino, corre. É menina. Ah, tá. Vai, meninas. Gente, essas meninas não... Aquela menina se matou. É. Não entendi. Beleza, vamos para a próxima partida. Beleza, gente, vamos escolher aqui o mapa. Vamos nesse aqui de neve. Eu vou nesse com o de game. Eu fui no de neve. Então vamos lá. Chegamos. Então vamos lá. Vamos subir no ponto mais alto dessa montanha de neve. Eu quero que o menino caia e morra. Chilanda, você ainda está triste por causa disso, menina? Sim, esse moleque é feio, chato. Ai, eu não estou conseguindo subir. Socorro. Ganhei. Vou ficar bem na pontinha. Juliana, sobe. Sai. Não, para. Não. Ai, a lava já está subindo. Vai. A Juliana é a mais alta de todas. Subou. Gente, ainda estou com raiva daquele menino. Gente, olha a menina. A menina está ali embaixo. A menina quer só aventurar. É. Meu Deus, está destruindo tudo. A menina morreu. Morreu não, está vindo. A menina não está vindo. Ah, lá. Agora morreu. Não. Como essa menina está viva? Meu Deus, gente. Tudo sendo destruído. A menina não está viva. Vamos lá, gente. Sobe. Vai. Vamos ganhar. Falta uns poucos segundos aqui. Ai, Lia. O menino vai morrer. Bem feito. Ou não. Então vamos para a próxima partida. Vamos lá, gente. Eu vou no... Eu vou nesse. A gente ainda não foi nesse. Vamos nesse. Vamos lá. Não foi o que eu queria. Dessa vez eu vou subir pelo escorregador. Eu não vou, não. Eu vou mais entrar, não. Eu vou chegar mais alto. Eu cheguei primeiro que a Juliana. Não chegou, não. Olha onde eu estou. Tudo bem. Ah, dá para subir aqui atrás também. Tá, vamos lá. Vamos subir aqui no teto. Meu amor. Vamos ver. Eu vou ficar aqui embaixo. Se a lava estiver chegando perto, eu vou subir. Vamos ver. Esse negócio escorrega. Eu não sabia. Por que será? Meu Deus. Vamos ver. Mas... Vamos lá, gente. Carol, é melhor você subir. A lava está chegando. Eu não vou ficar aqui até o último segundo. Vamos ver. Põe. 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 Olha aquele menino, Juliana. É a menina. Vamos ver. É a menina. Está chegando. Aê. Ganhemos. Conseguimos. Então vamos para a próxima partida. Vamos nesse daqui. Ai, meu Deus. Vamos lá para a partida. Chegamos. Ai, a lava vai começar a subir. Eu vou para o time vermelho com a Juliana. Eu também. Meu Deus. Só um menino dando o time azul. Coitado. Juliana, acalm. Ih, é para o outro lado. Juliana, vai começar a subir. Eu vou subir no vídeo. A lava vai começar a subir, Juliana. Cheguei. Sobe. Calma, sobe aqui. Sobe. Só sobe. Nossa, dá para subir mais ainda. Eu vou subir mais ainda. Ai, Carolina, eu vou morrer. Juliana. Olha lá. Eu vou ficar aqui. O negócio... O que é isso? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? E se você ficar no... Cara, eu fico no amarelo. Será que dá? Ai, eu não vou ficar no amarelo, não. Socorro! Ai, gente. Eu vou ficar aqui. Bem aqui. Olha lá. Está subindo. Está subindo a lava. Moço, sai daí. Ele vai morrer, infelizmente. Ele não morreu. Então, vamos para a próxima partida. Então, vamos lá, gente. Vamos nesse aqui que a gente ainda não foi nesse. Então, vamos lá para a próxima partida. Chegamos. Vamos subir a montanha. Oxi. Gente. Tá bom, parei. Mas eu perdemos esse último jogo. Meu Deus, quase que eu caí no chão. Eu estou subindo. Vai. Eu só estou subindo. Vamos, Juliana. Eu estou chegando. Chegamos. Cheguei? Cheguemos. Olha lá. Já está começando a subir a lava. Já está começando a subir a lava. Olha lá. Juliana. Juliana, acho que a gente não vai conseguir sobreviver. Olha lá. Juliana. Juliana ferrou. Juliana ferrou. Sobe na cabeça das pessoas. Sobe na cabeça das pessoas. Você não vai subir na minha, não. Sobe na cabeça das pessoas. Não. Sobe na cabeça de todo mundo. Não. A gente vai morrer. Não. Aê. Conseguimos. Valeu. Tu não me escuta? Mas então, gente, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau. Tchau.